Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mais do que o planejado. Boa bola na esquerda. Trabalhou bem. Abriu o caminho. Veio Marana. Tocou a bola no meio. Gol! Rodriguinho. Gol do Corinthians. Aquele toque de bola que parecia lento, parecia sem objetividade. Deirou a jogada super bem trabalhada. Lento Fagner, hein? É de frente. Parte Fagner. Chega ali o João para desviar. Aparece Romero. É rede! Gol! Gol! Romero! É do Corinthians! 24 minutos de partida no segundo tempo. Na pressão do Corinthians. O gol aparece na arena. Fagner faz o lançamento. O Jô vem desviar. Assistência de Jô. Gol de Romero. Primeiro no Campeonato Brasileiro. Quarto na temporada. Quase 30 minutos. Bate aqui o Capitão Jô. O cara da assistência para o gol de Romero. Olhou para a área. O Jadson buscando a presença de Rodriguinho. O Jô entra. Olha o Jô por aqui. É rede! Gol! Gol do Exterminador de Clássicos! É de Jô! É do Corinthians! É do Corinthians! O homem é uma máquina de fazer gols em Clássicos. São seis gols em Clássicos da temporada. Marcou contra todos. 30 minutos da segunda etapa. Um belo gol de Jô! Os Falcons incluindo aí o Balbuena machucado. Olha aí. Já veio o Corinthians. Vamos ver a jogada com o Clayson. Passou a arana. Faz o cruzamento. A chance do primeiro gol! Gol! Marquinhos Gabriel. Gol do Corinthians! E de novo com o apoio do Guilherme Arama, que tem sido fundamental para o time. Errou o Pikachu. Não foi no Luiz Fabiano, foi no Pedro Henrique a jogada. O Corinthians tenta partir com o autor do gol, Marquinhos Gabriel. Boa bola! Grande bola para o Jô. Saiu do gol o Martins Silva. Jô limpou, bateu! Para o gol! Jô! Gol do Corinthians! E sai perfeito contra-ataque. Um bolão do Marquinhos Gabriel. Bolão do Marquinhos Gabriel nas costas do Paulão. Aí o Jô teve a tranquilidade, esperou o goleiro, tirou do Martins. De pé direito ele toca, só empurra para o fundo do gol. Que bola do Marquinhos Gabriel. Agora vem levando, agora vai chegando em bloco com o Clayson. A bola foi boa para o Maicon. Gol! Maicon! Gol do Corinthians! Conseguiu, enfim, sair em bloco. E o Clayson dá mais um bolão. Corinthians e São Paulo. No estádio do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. É clássico Corinthians e São Paulo. Vem aí o Corinthians. Bola para o Jô. Foi esticada. Ele conseguiu o cruzamento com a cabeçada. Gol! Clayton! Gol do Corinthians! O Jô fez tudo certinho. O Clayton cabeceou como tinha que cabecear. O pouso é coisa para uma vez ou outra. E vem com o Paulo Roberto. Chegou no fundo. Cruzamento feito. Olha a chance de mais um! Gol! Clayton! Gol do Corinthians! Faz o segundo dele. O quinto do Corinthians no cruzamento do Paulo Roberto. Vai bem o cara recém-contratado. Mostra serviço e fala, opa. Aí o Clayton entrou. Não posso dar mole. Tem a dupla Clayton e Clayson, né? O Clayton entrou e fez dois gols. Olha o Romero aí, ó. Olha o Romero aí, ó. Chegou na cara do gol! Gol! Romero! Gol do Corinthians! Para afastar a concorrência. Para levantar a torcida. Gol! 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 Perdeu para o Jô. Perdeu para o Jô. Arma o contrapaque. Jô recebeu do Romero. Está na frente. O Michael dispara para tentar arrumar a bobagem. Bateu para o Jô. Para o Jô. Voltou o rebote. Para o Jô! Gol! Gabriel! Gol do Corinthians! O torcedor festeja o Gabriel comemorar. É raro para ele fazer gol. Bobeada do Michael. Arrancada do Jô. Gol do Corinthians! Renan tenta evitar aumentar a vantagem. Partiu, bateu! Gol! Jadson! Gol do Corinthians! Com um rápido clima de suspense, né? Porque ela vai alta, ó. Bate no travessão. Mas cai dentro do gol. E o Jadson vai para a cobrança do escanteio. Tenta mandar na entrada na pequena área. Palmoena! Gol! Gol do Corinthians! É de Palmoena os 42 minutos do primeiro tempo. Cobrança do Jadson. Olha de onde veio o Palmoena. Trabalhando o Fagner. Olha a jogada do Fagner. Lindo lance para o Jô. Pintou o gol do Corinthians. Passou para o Jean. Gol! Jô! Para levantar os torcedores do Corinthians na Arena Itaquera. E para fazer o quinto gol dele nesse campeonato brasileiro com a camisa do Corinthians. O primeiro do jogo. Jô faz um para o Corinthians. Zero para o Bahia. 25 minutos. Linda jogada e assistência do Fagner. É escanteio para o Corinthians. Levantamento na área do Fagner. Olha a chance! GOOOOOOOL! 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 Palmoena! Para fazer o 2 a 0 para o Corinthians. A equipe do Corinthians. Olha o Corinthians acertando mais um. Está pintando o terceiro. GOOOOOOOL! 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 Marquinhos Gabriel! Aos 48 do segundo tempo para o Jean. Reposição do Jean. Tocando no meio. Vacilo da defesa. A falha do zagueiro. E aproveitou muito bem Marquinhos Gabriel para fazer esse gol. Por enquanto 24 pontos para o Corinthians. 23 para o Grêmio. Fala o Roberto. Falta na frente. Já deixou o Luan para trás. O Luan não desiste. Vem ajudando. Deu o bote. Acabou armando para o Paulo Roberto. Está dentro da área. Jô deixou o Jadson de primeira. GOOOOOOOL! Jadson para o Corinthians. Jadson abre o marcador na arena. Um potencial enorme. Cobrança para a área. Bola vai voltar exatamente no Pedrinho. Dominou. Levou. Tentou o chapéu. Pedrinho. Que lance do Pedrinho. Acabou de entrar. Foi no fundo. Cruzou para o Jô. Gatito voltou. Gatito voltou para o Jô. GOOOOOOOL! Do time do povo! GOOOOOOOL! 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 já é talismã. Imagina a partir de hoje. O menino entrou, fez esse salseiro na defesa do Botafogo. O gatito faz dois milagres. E o jogo de pé direito estufa a rede do Botafogo. Não rolou o cartão não. Corinthians já bateu a falta. Bem de frente pra aqui o Arana. Rola uma bola ali o time do Corinthians com o Rodriguinho. Volta o Romeiro que mete lançamento. O Jô se apresenta por aqui. O Jô tenta por baixo. Defesa incrível de Aranha. Volta aqui pro Jadson. É rede! Gol! Gol do líder! É de Jadson! É do Corinthians! Terceiro dele no Campeonato Brasileiro. Os sétimos em jogos oficiais da temporada. Uma grande trama. Participação decisiva de Jô. 51% de poste de bola apenas pro Corinthians. Muito equilíbrio na poste de bola. Finalizações também 10 a 7 pro Corinthians. Rodriguinho vem por aqui. O Jô acompanha. Parte pra bola aqui. O Jô de frente. O Jô de frente. O Jô de frente. Segue o líder. É de Jô! É do martilheiro! É do Corinthians! Sétimo gol dele nessa edição do Campeonato Brasileiro. Décimo quarto da temporada. São concentrado. Agora ele parte. Paradinha. Pé direito. A batida! A batida! Olha aí. Agora tá chegando. Com o Guilherme Arana dentro da grande área. Bateu direto! Gol! Do Corinthians! Guilherme Arana na marca dos 19 minutos. Pra apagar a língua do Nayador. O time não sai. O time não ataca. E de repente outra enfiada de bola. espetacular. Vai com aberto o Marquinhos Gabriel. Moisés vai passando lá em cima. Tem Jadson na área. Tem Jô também. Tentativa com Jadson. Chega o Moisés para o cruzamento. Passou por aqui. Olha o show! É de... Gol! Gol! Gol do atineiro! É de Jô! E é do Corinthians! Assistência de Moisés para Jô! Oitavo gol no Campeonato Brasileiro! Décimo quinto da temporada só poderia ser do artilheiro! Que temporada de Jô! O Corinthians pelo lado de Moisés. Cascado na combate por ali. Romero. Sai a passagem no fundo aqui com o Jadson. Moisés também encosta. Vem o Jadson. Ele tenta entrar na área com o Jô. Que tabela ali com o Maicon. Vai no fundo. Maicon. O Jô está sozinho. Vem no Jô. Pintou a virada. É de... Gol! Do artilheiro capitão! É de Jô! E é a virada do Corinthians! Que trama, hein? Maicon foi certinho no fundo. O passe preciso. Assistência para o Jô. Calma, tranquilidade, categoria, consciência de um cara que vive um grande momento para colocar na rede e virar o jogo. O gol é de Jô e é a virada do Corinthians 2x1. Aberta. Testada linda para o gol! Valguena! Gol do Corinthians! O Valguena vai lá em cima, subiu, ganhou, subiu, ganhou e ganhou bem do Henrique. Testou firme para o fundo do gol! Recupera-se a bola o Valguena. Já faz a bola à frente, joga no Jô. Partiu em velocidade, Jô! Ganha do primeiro, Jô de pé, ganhado! Gol! gol do Corinthians! Jô! O Atlético e o Victor no Campeonato Brasileiro. Até aqui, a grande chance do jogo foi aquela do Casares agora há pouco. O Corinthians ainda não assustou o goleiro Victor. Pode ser agora com o Fagner que vai no fundo. Está pedindo o Giovanni Augusto, a bola passou por ali, e vem o Michael, olha o Jô sozinho, é que é de... Gol! É do líder! É de Jô! E é do Corinthians! E o Campeonato Brasileiro, além de ter um líder invicto, um time que não perde a 33 jogos, agora tem um novo artilheiro jogado de Fagner, tentativa do Michael, que acaba fazendo uma assistência para Jô. Jô, na pequena área, não perdoa. Balbuena mete lançamento por aqui, olha o Cleisson infiltrando na área do Atlético, o Victor pegou, o lance está vivo, o Gabriel faz o corte, insiste ali o cabacho, ele busca o Michael, e vem ataque do Corinthians, Michael para o Rodriguinho, não tem impedimento, parte o Rodriguinho que lance a rede! Gol! 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 Segue o líder! É de Rodriguinho! E é do líder Corinthians! Para matar o jogo, para confirmar a liderança e a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Dribble espetacular do Fagner, foi para a linha de fundo, lá vem cruzamento na grande área, Michael dividiu, olha só, para Guilherme, na batida! Gol! Do Corinthians! Guilherme Arama! Fim de jogo, segundo tempo. Olha o Rodriguinho partindo do campo do Corinthians praticamente, tem espaço por ali, vem Rodriguinho, é para o pé esquerdo, é rede! Gol! Golaço, aço, aço! É do líder! É um golaço de Rodriguinho do Corinthians! Impressionante! É de ficar de boca aberta, mamãezinha que está no céu, arrancada da linha de meio campo, um corredor aberto, o Rodriguinho vai na boa e olha o chute que ele mete na gaveta, com o efeito espetacular da entrada da área, um gol incrível, uma finalização fantástica, praticamente improvável de Rodriguinho. Gabriel Cleisson, bola alta para o meio da grande área, o toque de cabeça! Gol! Gol! do Corinthians! Pedro Henrique! Na cobrança, descanseio do Cleisson, grandalhão, ele sobe mais que todo mundo. Para cima do Cássio, o Túlio nem reclamou, né? Jô, Jô com o Romero, Romero dá devolução, bolão por dentro, quem chega é Cleisson, a bola volta na área, Jô! Gol! Gol! Do Corinthians! Do artilheiro do Brasileiro! Jô! Pô! Com um sorriso na galera, mostra porque você é artilheiro, mostra porque você é fera! No finalzinho do jogo! Jô! Passagem do Marquinhos Gabriel, lindo o drible, botou na frente, grande jogada, foi para a linha de fundo, lá vem cruzamento, olha o Jô! Gol! Do Corinthians! Jô! Na marca de 28 minutos, o time do Vasco protesta, dizendo que houve um toque de mão. Está ali a pressão do Marcos Guilherme, tentou enfiada no Rodriguinho, mas já domina a situação por ali o Júnior Tavares, o Rodriguinho tenta chegar na bola e consegue, conseguiu evitar a saída da bola, fez a linda finta, tocou por dentro, o Romero dominou a batida, espama o goleiro, chega ali o Sidão, bola sobrou para o Cleisson, ele bateu! Gol! Gol! do Corinthians! Cleisson! 33 minutos, empata o jogo no Morumbi! Valeu o esforço do Rodriguinho, olha só, o Júnior Tavares, que esperando a bola sair, só que ela não sai, o Rodriguinho foi mais esperto, pegou do outro lado, fez um drible espetacular, o Romero tem a primeira chance, o Sidão defende, e aí na sobra, passa lotado pela bola o Denilson, e o Cleisson finaliza para empatar o jogo aqui no Morumbi! 1x0 para o Cruzeiro, olha aí o Cleisson, vai para a bola, pé direito, gol! Empata o Corinthians no Mineral! Cleisson, o Corinthians empata 1x1 aqui em Belo Horizonte! Fica com a bola o Camacho, Maicon, adianta ali o Balboena, deu certo a jogada, Jota de frente, Jota de frente! Gol! Gol! do Corinthians! Show! Tabelinha bonita, tabelinha precisa, até o jagueiro Balboena participou, toque de letra, sensacional para o jogo, por todos os ângulos, para você curtir, o talento do Jadson, a categoria, a definição do jogo! por último, vai tentar evitar a saída pela linha de fundo, conseguiu o Jô, Jô por dentro, o Léo Príncipe, o Léo Príncipe fez a fina, está marcado, conseguiu o cruzamento, o Rodriguinho, agora sobra o Veltor, aqui! Clash! do Corinthians! Clayson! Comemora o torcedor corintiano, Clayson abraçado pelos seus companheiros, valeu o esforço do Jô, evitou a saída pela linha de fundo, joga do Léo Príncipe, que domina, que gira a bola, passou pelo Rodriguinho, a bola sobrou para o Clayson, por todos os ângulos, para você curtir, Clayson, tocou no peito dele, girou de pé direito, o Corinthians, faz o segundo, Corinthians 2, Coritiba 1! O Jô está voltando de ilusão, ficou aí parado, por causa de uma contusão na panturrilha, dá uma descansada. Rodriguinho fez a fina, achou o espaço, o Rodriguinho na trave, tem a sobra, tem a sobra do Clash! Gol! Do Corinthians! O cara tem estrela, Clayson! Aos 43 minutos, bota um sorriso na galera, mostra por que você tem estrela, por que você é fera, você vê de novo, o chute do Rodriguinho, bateu na trava, tem a sobra, com tranquilidade, Clayson, faz o dele, o segundo, o terceiro do Corinthians, Clayson! Rola por dentro, Maicon, devolveu no Arana, ali na entrada da grande área, tentou, sobrou no Jô, trouxe para a perna esquerda, batida! Gol! Do Corinthians! Jô! empata o jogo no Nilton Santos! O Corinthians, já tem 26 minutos, já baixou aquela tensão, está todo mundo querendo pegar na bola, está gostoso de jogar. E vem o time do Corinthians com o Arana, tocou, boa bola para o chute cruzado do Romero, do Rodriguinho na sobra, o gol de Romero! gol do Corinthians! E como o futebol é lógico, mas é irônico, a jogada foi pela esquerda, mas o gol saiu lá pela direita, momento delicado para o Palmeiras, momento de pressão do Corinthians, bateu o escanteio, o Cleisson, olha a sobra do dentro da área, Fernando Pozzi, o gol! Gol! Balbo, o Ema, gol do Corinthians! O momento de pressão, surte efeito para o Corinthians, atordou o Palmeiras! Cobrança de escanteio do Cleisson, bola vem venenosa, o Fernando Praz, no primeiro lance, quando ele tira, eu acho que a bola já está dentro do gol. Parte Jô, Fernando Praz e Jô, Jô e Fernando Praz, parte o camisa 7 do Corinthians, pé esquerdo na bola, bateu Jô, para o gol! Gol! Jô! Gol do Corinthians! para reconquistar os dois gols de vantagem no placar! Rolou por dentro, no Romero, ou a bola na ponta, Giovani Augusto, trouxe para o pé direito, arriscou o tiro cruzado! Gol! Gol do Corinthians! Giovani Augusto! Giovani Augusto! Na marca dos 32 minutos! E tome cruzamento na grandeira, Cazin! Gol! Gol do Corinthians! Acredite se quiser, Cazin na marca dos 4 minutos! E com o peito ele fez o gol! Vibra o torcedor do Corinthians! Vem aí o Gabriel! Toca a bola frente para o Jô! Dominou, abriu na esquerda para o Clayson, parou na frente do Henrique, fez o cruzamento, bola na área, ataque do Jô! Gol do Corinthians! Jô! Gol do Corinthians! Tomou um gol com um minuto de jogo! Empata com um minuto do segundo tempo! Jô faz a festa corintiana na arena! O time veio tocando a bola! Chegou no Jô! Lá na esquerda o Clayson! O Jô já vai para a área e dá uma balançada na frente do Henrique! Um toque de cabeça do Jô para o fundo do gol! Jô, camisa 7! Empata o jogo! Empata com o Henrique Dourado na artilharia do Campeonato Brasileiro! O Corinthians não ficou abalado, mas não jogou bem o primeiro tempo! Se há um emocional para entrar em campo, Caio, esse gol do Corinthians, olha aí o Clayson, botou a bola na frente, invadiu a área, chegou, cruzou, Rodriguinho aperta a bola, bate na trave, no rebote, Jô! Gol! Jô! Gol do Corinthians! O Corinthians em 3 minutos e meio vira o jogo! A virada tem dois nomes, Clayson e Jô! O goleiro Caique bate, o Jô desvia, Clayson sai na disparada! Ganha e ganha bem, bota a bola na frente, ele errou o cruzamento, errou, é verdade esse senhor, bateu na trave, e aí estava lá o cara do gol, o cara da área, o cara que é o nome ofensivo do time do Corinthians, Jô! Camisa 7! O Corinthians vira o jogo em 3 minutos, faz 2 a 1, e nesse momento, é campeão brasileiro! Vou pegar uma carona no teu comentário, o Jô é o cara! O gol do Fluminense logo cedinho, a virada do Corinthians no segundo tempo, quando era uma situação difícil, virou uma virada rápido, vem aí o time do Corinthians, olha o Jô, bateu pro gol! Gol! gol do Título Brasileiro! Gol do Título Brasileiro! vai pro fundo do gol! De Fagner pra Jadson, e um chute preciso! Jadson é do elenco campeão em 2015, vai ajudando o time em 2017 a ser campeão brasileiro, bate firme, bate seco, bate pro fundo do gol! gol do Corinthians 3, Fluminense 1, o campeonato brasileiro, tá com o campeão, pertinho de ser conhecido! 52, o Botafogo só joga amanhã, olha o Jadson cruzando a bola, passa! gol do Corinthians! Jadson, na marca dos 35 minutos, fica a pergunta, cruzou, bateu no gol, a verdade é que a bola foi passando, o Rodriguinho não conseguiu desviar, o Jô não conseguiu desviar, a bola passou por todo mundo e entrou, você tá revendo, o Corinthians empata o jogo, na marca dos 35, Jadson, o Rodriguinho, vira bem o lance pro Marquinhos Gabriel, tem espaço aqui pra avançar, só agora vai chegando ali o Fábio Santos, Marquinhos foi pra dentro da grande área, trouxe pro pé esquerdo a batida, golaço! gol do Corinthians! Pintura de Marquinhos Gabriel! Explode a arena em Itaquera! Repare o espaço que ele teve! Fábio Santos vai encostando, ele puxa pra perna esquerda, solta uma cacetada na bola! Ela entra no ângulo! Um golaço do Corinthians pra virar o jogo! Marquinhos Gabriel, Corinthians 2, Atlético 1, Noriega! Grande gol do Marquinhos Gabriel, bateu, é na bochecha da rede, como dizem alguns, né? Não tem, o Vitor não foi na bola, já caiu, vem na bola, pra dentro do gol, bateu com o lado de dentro do pé, é muito efeito, um belo jogo! O campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, e agora, Fábio Carilli, o elenco, a torcida, o Corinthians, são todos campeões brasileiros, técnico, elenco, torcida, o Corinthians é matematicamente, campeão brasileiro, de 2017! E aí